Sabe o que é engraçado? Eu não me lembro muito desse episódio. A não ser que... Que tive uma cena de sexo com a Krista. E eles cortaram. Eu não sei o que vocês... Sabem sobre a preparação de uma cena de sexo. Mas... Eu comecei a malhar por duas semanas o máximo que eu conseguia. Todo o meu corpo tava dolorido. Fiz tudo o que pude. Pra me preparar pra essa cena. Que eles cortaram da série. Agora, uma vez cortando, eu pude entender. Na verdade, eu me lembro de dizer. Por que precisamos disso? Nós não precisamos ver isso. Mas eles disseram que íamos filmar. Foi muito quente e pesado. Eu tô feliz que eles não tenham usado. Mas foi como se tivesse algo comigo. Porque acho que eles tiveram outras duas cenas de sexo que foram cortadas. Uma delas acho que foi com a Krista. Isso foi realmente chato. Krista. Crook. Sim. Talvez... Talvez... Talvez tenha um pedido feito. Talvez tenha um pedido. Isso é a bandeira de jogo. Eddie, como vai você? Eddie? 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 Oi, aqui é o Eddie de Brooklyn, em Nova York. E eu tenho uma pergunta sobre o episódio Calor. E minha pergunta é pro Michael. No Blu-ray tem uma cena deletada entre o Lex e a Desiree. Uma cena de amor envolvendo um cubo de gelo. Eu só tava querendo saber se você se lembra de filmar isso. E você tá lá? Tá lá? Antes de tudo, pra fazer. E se você acha que isso foi cortado porque era um... Muito pesado... Peraí, eu vou pegar meu Blu-ray. É só isso, obrigado. Tchau. Ai meu Deus, Eddie. Eu não sabia que isso existia. Envolvendo um cubo de gelo? Ei, você lembra de uma cena de sexo que a gente fez e eles cortaram? Sim, sim. Eu lembro. Mas eu acho que eles cortaram porque era muito quente. Eu... Eu era... Eu... Eu tenho um complexo. Se ela provavelmente fosse muito gostosa... E eu era um cara careca e esquisito. E ninguém queria me ver numa cena sexo. Não, tenho certeza que foi isso. Mas agora sabemos que existe. Então, disse. Lex... Lex é sexo, entendi. Lex era sexo. Ai, eu amo isso. Bom, todos gostamos de trabalhar com você. Nós estamos conversando com o Tom. Tom, você pode... Você consegue ouvir o Tom no fundo? Tom, diga uma coisa. Oi, Christian. Eu não sei se você pode me ouvir, mas eu acho isso incrível. Sim, eu te escuto. Oi, e aí? Ai, isso é muito divertido. Me desculpa pelo Michael ter te ligado assim. Parecia uma boa ideia na hora. O quê? Na cena de sexo? Não, isso nunca soou com uma boa ideia. Nunca soou com uma boa ideia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.